Salve, terra querida da freguesia, da concessão Por ti lutaremos toda a vida glorificando o teu nome de achão A tua vida é progresso, tudo aqui Deus abençoou Do rio que te atravessa o teu nome se originou O Jaco e Pense estudando e trabalhando, ajudando o progresso da nação Sempre juntos de mãos dadas te saudamos, salve, salve, riachão De onde quer que venha o teu povo tradicional De etnias que tenha, guardamos a memória imortal És bonita no seu dia a dia Recão do nosso Brasil, pedaço da nossa Bahia Sertão de encantos mil O Jaco e Pense estudando e trabalhando, ajudando o progresso da nação Sempre juntos de mãos dadas te saudamos, salve, salve, riachão Município progressista, forte na cultura rural Com economia pecuarista, fazendo a riqueza regional Povo alegre e hospitaleiro Da nossa querida riachão, somos todos na fé companheiros Unidos no Cristo nosso irmão O Jaco e Pense estudando e trabalhando, ajudando o progresso da nação Sempre juntos de mãos dadas te saudamos, salve, salve, riachão Música 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 Música